Olá, aprimorar a fiscalização das águas territoriais brasileiras e preparar a Força Naval para a atuação na Copa do Mundo. Essa foi a Operação Amazônia Azul. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com o vice-almirante José Carlos Matias, comandante do 7º Distrito Naval. Olá, almirante, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. É um prazer estar novamente aqui na NBR, dessa vez para falarmos um pouco sobre a nossa Operação Amazônia Azul. Então vamos fazer um balanço, né? Como é que foi essa operação? Olha, a operação foi muito boa. Uma operação que abrangeu todo o território nacional, não só a área marítima do território nacional, que nós chamamos de Amazônia Azul, como também os rios e boa parte dos lagos, inclusive aqui os lagos da região aqui do Planalto Central. E o que vocês encontraram durante essa operação? Que tipo de ilegalidade? Olha, essa operação, ela é feita normalmente pela Marinha, no dia a dia, mas em escala menor. Não é possível você colocar uma quantidade tão grande assim de meios para, constantemente, para fazer esse tipo de operação. Nós utilizamos 30 mil homens nessa operação durante uma semana. Foram mais de 15 navios, 250 embarcações de todo tipo, lanchas, jet ski, e também embarcações, os nossos navios hospitalares, por exemplo, que atuaram na Amazônia e no Pantanal Mato Grossense. O resultado foi muito bom. Nós trabalhamos junto com outros órgãos, outros organismos, outras instituições, e com isso tivemos, aprendemos diversas embarcações com irregularidades, por exemplo, redes em locais que não se poderia estar pescando nesse momento, como ali na região de Imperatriz, no Rio Tocantins, madeira ilegal, transporte de animais ilegais nesse período, ou seja, foi realmente, teve um produto muito bom, uma produtividade muito boa. Você disse que a Marinha não trabalhou sozinha, né? Quem mais estava junto? A Força Aérea Brasileira nos apoiou no mar, com sobrevoos de suas aeronaves de patrulha marítima, Polícia Federal, Polícias Militares dos Estados, Bombeiros Militares dos Estados, agências de meio ambiente de praticamente todos os estados, ou seja, um grande número, Receita Federal, um grande número de instituições. Agora, o que a Amazônia Azul representa para o país? Qual a importância dessa região? A Marinha criou esse conceito de Amazônia Azul para chamar a atenção para uma área importantíssima do nosso território que nós não vemos no dia a dia, né? É uma área marítima de, hoje, cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase do tamanho da nossa Amazônia Legal e com riquezas e importância econômica tão grandes quanto da Amazônia Legal. Por isso, esse paralelo. Pela Amazônia Azul, pelo nosso litoral, pelo nosso mar, hoje flui 95% das nossas exportações. Nós estamos falando aí de 500 bilhões de importações e exportações no último ano. 91% do petróleo sai dessa região, 78% do gás é retirado do mar. Isso sem falar na pesca, sem falar nos nódulos metálicos, na biodiversidade marinha, ou seja, é uma área econômica importante para o país e que nós precisamos conhecer e proteger. E o senhor classifica que essa operação foi um sucesso, enfim, vocês já esperavam esse resultado. Eu queria que o senhor comentasse mais um pouquinho a respeito do que vocês encontraram, enfim, dos equipamentos que vocês utilizaram, só para a gente ter uma ideia, uma noção, né, de como é que foi desenvolvido isso. Nós utilizamos todos os navios que estavam prontos, disponíveis, em todos os distritos navais. E também alguns navios e aeronaves da esquadra, da nossa esquadra. Isso demandou um esforço logístico muito grande, tem um custo também relativamente alto, e nós pudemos intensificar uma vigilância que já é feita no dia a dia. Por exemplo, na área das plataformas de petróleo, nós temos sempre um navio patrulha naquela região, protegendo as plataformas e buscando evitar ilícitos naquela área. Mas nós aproveitamos também para treinar uma retomada de plataforma. Vamos supor que um grupo queira, de terroristas, por exemplo, queira tomar uma das nossas plataformas de petróleo e reivindicar qualquer coisa em troca, ou destruir mesmo, tentar destruir uma plataforma dessa. Nós temos um grupo de resgate, de retomada de resgate, de plataforma, que foi também treinado nesse período. Também temos que verificar em todos os portos, a situação dos portos. Nós fizemos exercícios de proteção do porto. Então, alguns portos foram, digamos assim, tomados pelos fuzileiros navais para proteger de possíveis ataques. Além disso, investigamos diversas embarcações. Foram mais de 8 mil embarcações investigadas, cerca de mil embarcações apreendidas. Então, foi um esforço concentrado naquele momento. Isso é importante porque alerta as pessoas que estão utilizando as embarcações de maneira indevida que tenham cuidado, tenham atenção, porque a marinha está atenta e estará sempre vigilante. Além da repressão, é educativo também, né? É principalmente educativo. Nesse aspecto de embarcações de recreio, de esporte de recreio, que inclusive é o forte aqui na nossa região, na região do Comando do Sérgio Distrito, que abrange os estados de Tocantins e Goiás, onde nós temos diversos lagos, o rio Tocantins, o rio Araguaia, com intensa atividade. O nosso foco principal aqui é o esporte e o lazer e essas embarcações, tanto a motor como a vela, jet ski. E a nossa preocupação é realmente educativa. Nós tivemos, vimos recentemente que uma criança com colete de salva-vidas conseguiu salvar a mãe de se afogar. Então, isso é importantíssimo, que as pessoas entendam a importância de observar as precauções de segurança. E o colete de salva-vidas para determinadas embarcações, como canoas principalmente, que são muito utilizadas na nossa região, é importantíssimo, é fundamental, que todos que estejam utilizando esse tipo de embarcação, quer seja transportados ou transportando, estejam portando colete de salva-vidas. Agora, Almirante, como é a preparação para um tipo de operação como essa que envolve tanta gente? Olha, essa operação, ela vem sendo preparada ao longo do tempo. Nós estamos prontos para realizá-la. Como eu disse, nós realizamos esse tipo de atividade de inspeção naval, de verificação das condições das embarcações dioturnamente. Então, não precisa de um preparo especial, você precisa reunir os meios e determinar o que cada um vai cumprir nesse planejamento executado. Bom, além dessa questão de patrulhar, enfim, quais são as outras atribuições da Marinha? Bom, a Marinha primordial da Marinha é a defesa da pátria. Defesa da pátria no mar. Defender o Brasil de qualquer tipo de atividade que venha do mar. Isso é a nossa atividade principal. Essa atividade de inspeção naval, de verificação de embarcações, é uma atividade subsidiária. E, além dessa, nós temos outras. Por exemplo, nós fazemos atendimentos às populações ribeirinhas, principalmente no Rio Amazonas e na região do Rio Paraguai. Que são áreas de difícil acesso, né? São locais em que, normalmente, são populações isoladas, que só têm acesso pelo rio e que, somente quando os nossos navios chegam, é que têm, normalmente, o atendimento médico, o atendimento social. Isso foi feito durante a Operação Amazônia Azul? Tanto na região amazônica, nos rios do Amazonas, como no Pantanal. Mas, também, aqui na nossa região, nós aproveitamos para fazer esse tipo de atividade durante a Operação. A gente pode afirmar que esse treinamento, enfim, essa operação, também vai servir para a Copa do Mundo? Na verdade, nós utilizamos a movimentação desses navios, a concentração desses meios, para, também, realizar um treinamento prévio para a Copa do Mundo. Esse treinamento vai ser intensificado nos meses de maio e início de junho, mas, já serviu para, também, fazer um primeiro treinamento para isso. Como é que a Marinha, enfim, as Forças Armadas, elas devem se preparar para grandes eventos, por exemplo, a Copa do Mundo? Enfim, como é que a gente tem que estar preparado? Olha, nós nos preparamos diuturnamente para isso, né? A nossa preparação, o nosso treinamento, ele já, normalmente, nos capacita para esse tipo de atividade. É lógico que, dependendo do evento, existe a necessidade de um aprimoramento. E esse aprimoramento será feito sempre próximo aos eventos, no caso, na Copa do Mundo, como eu falei, nos meses de maio e junho. Enfim, o Brasil é um país pacífico, a gente não tem aqui problema de terrorismo, enfim, aqui é bem mais tranquilo do que em outros países, mas, mesmo assim, diante desse cenário, não dá para baixar guarda, né, Almirante? É verdade, o Brasil é um país pacífico, é um país que não tem notícia recente de ataques terroristas, por exemplo, mas nós não podemos raciocinar dessa forma, que não há possibilidade de ocorrer. Nós temos que estar preparados. E, para estar preparado, você tem que imaginar o pior cenário possível e trabalhar e treinar para dar uma resposta rápida e eficaz em relação a esse pior cenário. Bom, em relação à Operação Amazônia Azul, vai haver outras? Poderão haver outras, sim. No momento, eu não vou dizer que está planejado ou não, porque tem que ser surpresa, né? Como essa foi, nós começamos a divulgar na parte do segundo ou terceiro dia, porque é necessária a surpresa, principalmente em determinadas áreas onde os agentes infratores só atuam quando a marinha não está presente. Mas, certamente, ao longo do ano, nós teremos outras operações desse tipo. E daqui até a Copa? Daqui até a Copa, nós continuaremos com o nosso trabalho constante. Agora, nesse período do Carnaval, as nossas capitanias aqui de Brasília e de Palmas vão intensificar, como sempre fazemos nos fins de semana, principalmente, que é uma característica da região, né? Quando as lanchas, quando as pessoas vão utilizar esses meios nos lagos e nos rios, nós, agora, no Carnaval, vamos intensificar as nossas ações e vamos, estamos iniciando a preparação também para a nossa participação aqui em Brasília com relação à Copa. As pessoas, os militares que participam, né, de uma operação como essa, o que significa isso para eles? Profissionalmente. Olha, eu acho que todos nós, marinheiros, estamos trabalhando há tantos anos na Marinha do Brasil, ficamos muito orgulhosos em poder colaborar com o país, não só nessa parte de evitar ilícitos, evitar que ocorram mortes desnecessárias por imperícia ou por falhas de toda a ordem, mas também nos deixa aquele orgulho de estarmos fazendo o nosso trabalho bem feito. Então, é uma satisfação muito grande para todos nós da Marinha do Brasil, estamos atuando em favor da nossa população em todas as áreas do país. Tá certo, Almirante Matias, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Outras informações, então, no site da Marinha. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.